Hey guys, tudo bom com vocês meus amores? No vídeo de hoje estou trazendo mais vídeos de mod aqui no canal que eu sei que é o conteúdo que vocês gostam bastante e estou trazendo mais 10 mods realistas que você precisa aí no seu The Sims 4 e também claro que vai melhorar aí a sua jogabilidade então se você gosta desse tipo de conteúdo deixa já o like já aqui no começo do vídeo e claro se você quiser dar algumas sugestões de próximos vídeos de mods ou de vídeos aqui no canal aproveita também gente para comentar quem quiser se inscrever para estar acompanhando aí os nossos vídeos de The Sims seja muito bem-vindo então simbora aí para os mais de 10 mods realistas que você precisa no seu game estou aqui com a minha sim gente não quero falar muito não mas achei que ela ficou muito bonita vocês acharam que ela ficou bonita? se vocês acharam vocês comentam aí que eu estou querendo fazer um vídeo só disponibilizando as minhas sims para vocês hein vamos começar gente com o primeiro mod que é um mod de entrega eu queria trazer ele já tem um tempo eu vi que tem a tradução feita pela Volo Sims porém eu estou usando sem a tradução porém eu vou deixar a tradução para vocês tá bom? para quem quiser baixar a tradução da Volo Sims tá bom? vou deixar do lado do mod tá bom? do Express Mirella como é que eu faço para estar aí com o mod? vocês vão baixar o mod gente lembrando todos os mods que eu vou falar aqui vocês vão colocar na pastinha mods de vocês tá bom? então vamos lá vocês vão clicar aqui no telefone vem aqui olha gente que tem essa bolsinha de compra vai aparecer para vocês shopping app's vai aparecer gente diversos tipos de marca não é a marca que eu conheço aqui gente? essa é Target Target? eu não sei como é que se fala não não falem do meu inglês hein? não falem do meu inglês Sephora tá tem algumas coisas aqui que dá para a gente entender então aqui gente por exemplo aqui aqui gente eu achei bem legal nesse mod vocês podem baixar notebook, computador eu achei bem legal porém tipo iPod também a minha sim tem iPod dela que eu já comprei então assim tem o iPad também eu achei gente eu achei bem legal eu vou comprar aqui com vocês o iPad deixa eu ver aqui e vou comprar também um Macbook só que tem outras opções também tá gente vocês dando uma olhada aqui tem outras opções tem Target olha quanta coisa legal olha quanto tapete lindo gente ó micro-ondas as mochilas mulha, um lubricante que isso? que isso? acho que isso aqui é tapete gente ó a gente espera aqui chegar e vai chegar tipo um sim com uma caixa tipo igual o correio sabe? eu achei bem legal aqui no inventário gente tem o iPod dela que eu vou colocar ela pra escutar aqui ela pode escutar a música que ela quiser escutar aí eu achei bem legal gente aí vocês podem colocar pra desligar eu gostei bastante gostei bastante tem que contar também que lá no modo construção tá todos os itens que veio né nesse mod ó vindo aqui embaixo gente ó deixou aqui embaixo como eu falei pra vocês que eu tô sem a tradução mas eu vou deixar a tradução da vó Lucinhos pra vocês estarem baixando tá bom? aí aqui fala que chegou né a entrega e olha só que bonitinha gente que é a caixa eu gente eu achei tão bonita olha isso gente ó vou colocar aqui no inventário dela rapidinho e vou trazer pra cá vocês vão clicar vai abrir aqui a entrega ela abre e vem parar bem aqui no inventário dela olha só que lindo gente e esse aqui é o iPad mas eu não consigo botar aqui olha que perfeição gente muito bonito e vocês conseguem usar gente tranquilamente ó vocês vão clicar colocar aqui pra ela vir jogar e eu achei gente olha a perfeição que é muito bonito muito bonito mesmo e é bem grandão olha só agora eu vou colocar aqui pra vocês verem ela com o iPad vocês podem estar colocando no inventário também né gente olha que lindo o iPad da gata olha a lindeza do iPad da gata gente muito bonito mas eu compraria o preto achei o dourado muito muito assim mas eu compraria o preto aí esse gente é o Express Delivery tem várias coisas vocês podem estar comprando dentro né como vocês viram opção de eletrônicos de flores também é bem legal eu gostei o próximo agora a gente vai ser um pouco focado aqui na iluminação do Cas eu vou tirar aqui o meu reshade rapidinho pra poder mostrar pra vocês tá pra vocês verem a diferença são duas opções que tem aqui de mod tá que eu vou recomendar pra vocês no Cas o primeiro é a iluminação do Cas do The Sims 3 sim eu achei bem diferente né lá no site vocês vão dar essa pequena observada mas vocês vão ver gente é muito bonito vocês podem ver a diferença observem pela calça branca da minha sim quando ela mexe tem uma iluminação tá vendo essa iluminação gente ela faz com que fique uma iluminação ali no seu sim que o seu sim não fique meio apagado lá no site da criadora vocês vão observar essa diferença o sim não fica apagado o sim fica uma iluminação aqui nele né vocês estão vendo essa iluminação olha só gente eu achei muito bonita e o próximo gente é a opção de Cas arrumado eu não vou conseguir mostrar não sei se vou conseguir mostrar deixa eu ver eu não vou conseguir mostrar em parte de detalhes de pele mas aqui acho que já consegui mostrar daqui deixa eu ver é aqui ó tá vendo essas opções aqui ele faz com que pra organizar aqueles itens que fica como aqui fica só o rosto do sim e você não sabe a mínima ideia do que é aquele item então esse mod ele traz esse tipo de organização ele coloca praticamente o nome em vez de você não saber o que é aquilo ele coloca um nome pra vocês estarem sabendo qual é aquele item tá em inglês mas dá pra gente entender mais ou menos ó nariz deve ser acho que é piercing de nariz entendeu ó piercing de nariz acho que é piercing de boca então ó piercing de boca então ó isso aqui é brinco tá vendo então ele traz pra organizar ali os nossos conteúdos personalizados tá gente não só aqui pra essa parte mas pra detalhes de pele caso você tenha assim uma quantidade de detalhes de pele você vai ver uma diferença porque principalmente detalhes de pele né costuma ter bastante itens detalhes de pele então vale muito a pena também esse mod pra estar organizando aqui o seu cast então vamos para o próximo que são 10 itens funcionais de cobrança gente é o nome né que a criadora deu mas é um item perfeito assim eu gostei muito que ele acaba substituindo bastante coisa ó como vocês podem estar percebendo isso aqui já é do item e gente ele é em tons pastéis olha as cores que linda pra sua cinta ali fazendo yoga diferente daquelas opções daqueles tons bem escuros daqueles tons bem escuros né que tem ali do próprio jogo né então são os tons pastéis eu gostei bastante ó tem esse item aqui gente que pra quem não sabe ele é um mural de quadro onde você pode estar colocando as fotos do seu sim ele é funcional tá tem isso daqui também é uma diferença bem grande tem essa opção aqui também tá gente que ela também substituiu pra gente que eu gostei bastante tem esse item aqui olha só que bonitinho gente que veio nesse pacote dela tem esse item aqui também que ele é uma decoraçãozinha também tá vendo deixa eu mostrar pra vocês ele é uma decoraçãozinha ó deixa eu mostrar pra vocês ele é uma decoraçãozinha tá vendo é mais focado pra algo de malhagem pra você montar um cantinho ali pra você assim malhar entendeu porém tem essas substituições aqui por exemplo esse quadro que eu falei pra vocês que ele é um quadro de memórias um quadro de foto e esse quadro aqui também que é pra vocês colocarem a foto né do seu sim é um quadro bem mais bonito olha ele tem outras cores também olha de moldura então eu vou mostrar pra vocês esse item funcional aqui da yoga esse livro aqui tá gente ele é um diário ele substitui aquele diário né ele tem outras opções de cores também tá mas deixa eu botar aqui pra vocês verem mostrar pra vocês e essa aqui é a opção de yoga gente que é a yoga normal ali do jogo do Spadey e esse daqui é de meditação tá vendo o próximo é de novo dessa criadora onde ela traz coleção de eletrodomésticos praticamente todos os eletrodomésticos que a gente tem aqui até da nova expansão tá gente então deixa eu mostrar pra vocês aqui esse micro-onda gente deixa eu mostrar pra vocês olha e ele é bem baratinho gente 250 né ele é meio que quase esse aqui que ela trabalhou nesse micro-ondas aqui do próprio jogo base tá então ele é muito olha só gente olha a lindeza desse micro-ondas o próximo aqui é a cafeteira gente eu tô apaixonada nesse conteúdo dela de eletrodoméstico é um mais lindo que o outro olha gente olha o rosinha ai gente que perfeição o próximo é da pipoqueira também são as mesmas gente olha esse preto e dourado não tem maturidade pra isso gente branquinho e dourado tudo muito lindo tem aqui também da sorveteria da de fazer sorvete lindo 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 tem esse daqui gente de fazer chá gente eu fiquei apaixonada fiquei apaixonada tem também a panela de pressão que substitui né a panela de pressão que veio do pacote de alugas substitui não né é só um recolorzinho lindo demais ai gente tá muito lindo tem aqui de fazer waffles 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 bem lindo também é tudo a mesma pegada de cores tá gente olha a diferença e do que ela substituiu gente ficou bem bonito tem esse aqui de fazer pizza que eu achei lindíssimo as mesmas cores não muda nada tá gente e temos aqui a batedeira que é linda olha a diferença da batedeira do jogo a do jogo e do que ela modificou gente ficou lindo tá e sem contar gente que veio esse item aqui tá e ela também disponibilizou pra gente esse item que é como se fosse uma receita sabe que é funcional tá vocês clicando parece que precisam de vocês cozinharem em vez de você clicar ali na geladeira através só desse item aqui ela consegue cozinhar tá vendo a mesma opção que dá aqui ó na geladeira mas claro que não aparece tanta coisa assim mas é quase a mesma coisa só clicando aqui ela consegue cozinhar gente sem ter uma geladeira mas é como se fosse uma receita de livro sabe gente uma receita um livro de receita então achei bem legal o próximo gente é recolor dessa mochila aqui deixa eu mostrar aqui pra vocês a recolor pra quem não sabe gente essa recolor aqui dessa mochila e olha só gente são em tons pastéis olha que lindo achei lindo e é funcional tá gente vocês podem colocar por exemplo algumas coisinhas dentro do dentro da lancheira dentro da mochila que fica bem legal e essa aqui é a lancheira olha as opções de cores que linda gente olha essa aqui gente olha que lindo sério é muito bonitinho e são mais tons mais são tons mais leve né olha gente eu não tenho uma torta olha de abelinha que coisa linda gente pra colocar pra seu toddler né é bem legal o próximo gente é suíte eu acho que é assim que você fala ih eu perdi o suíte gente é uma opção que vocês podem jogar né mas é bem legal né deixa eu pegar aqui o rosinha que eu achei o rosinha tão bonitinho gente olha só deixa eu mostrar vocês clicando aqui vocês tem a opção de jogar navegar na internet ler livro até com com a opção né mas eu achei muito legal e ele é bem grandão nunca tive um não sei se é assim mesmo se ele é bem grande mas ele é bem grandão e ele é muito fofinho gente vou mostrar pra vocês o sim jogando olha que legal eu achei gente muito legal assim pro sim adolescente ou até assim pro sim jovem adulto ou pro idoso pra ficar ali jogando porque eu achei muito bonitinho gente e esse item de suíte acho que é assim que se fala ele é feito tudo perfeitinho olha como olha os detalhes gente muito legal e o sim mexendo né eu achei bem legal e com certeza é um dos mods que vai estar aqui sempre comigo porque eu achei ele muito prático gente muito prático e muito bonito tem várias opções de cores também e o próximo gente é esse difusor de óleo eu acho que é assim que se fala ele tipo é um negócio de essência vamos dizer assim pra ficar mais bonito é uma essência né vocês clicando aqui tem a opção de vocês colocarem a opção que vocês querem eu vou colocar esse aqui pra vocês verem ó começa a sair a essência e a sua sim ela fica ó de essência só que infelizmente gente não tem a opção de tradução em português vocês podem desligar tá mas eu acho bonitinho gente pra quem faz vlog ou pra quem gosta dessa estética eu no meu caso eu gosto bastante então vocês podem tá colocando no banheiro podem tá colocando até na sala no quarto do seu sim fica bem bonito olha só que fofinho o próximo gente é escova funcional vocês podem tá colocando no inventário também tá gente vou mostrar pra vocês vocês podem tá colocando no inventário também se quiser sair com o sim e levar né é escova funcional gente deixa eu mostrar pra vocês eu achei muito fofinho gente olha que legal ela literalmente começa ali a pentear o cabelo dela tem outras opções de cores também vocês vão tá encontrando no modo construção tá a escova tem essa cor e tem uma tom meio de madeira como se fosse aquela escova de madeira mesmo mas eu achei muito legal gente olha que legal o seu sim penteando o cabelo que diferente eu gostei bastante gente só que o que eu fiquei chateada é que não achei não encontrei a tradução pra esse mod de da escova porque assim que o seu sim termina a escovar aparece um buff sobre ela pentear o cabelo e o que é mais engraçado é que aparece tanto um buff deixando ela tensa ou um buff deixando ela alegre deixando ela feliz dependendo assim tem vários humor gente então seria muito legal se tivesse alguma tradução quem conhecia alguém que tenha traduzido essa escova gente comenta aqui pra mim porque essa escova é perfeita gente zero defeitos e tem vários buff deixando ela se intenso a feliz né bem legal o próximo gente é um mod de atividade social Mirella como assim me explica a atividade social gente pra estar funcionando vocês vão precisar clicar no telefone do seu sim e vai estar aparecendo um buff um buff não é buff? não sei vai estar aparecendo uma nova categoria aqui no celular do seu sim clicando aqui vai aparecer atividades sociais por exemplo é um buff só pra atividades sociais então atividades sociais pode visitar gente isso aqui eu não vou conseguir mostrar bem assim pra vocês porque ele é bem extenso porém ele faz com que sabe o jogo tenha mais realismo por exemplo eu quero visitar um membro da família vá e visite os membros da família é sempre bom estar junto com os seus familiares então você vai clicar aqui vai aparecer os membros da sua família seja primo seja mãe seja pai seja o irmão então assim eu achei bem legal tem a opção de visitar amigos vai e visite amigos aqui vai aparecer os amigos e visitar conhecidos vai e visite seus conhecidos conhecidos são aqueles que ela tem um pouquinho de interação ali amigos são que ela tem uma boa interação e a família dela né vamos daqui pra próxima gente que é bem extenso esse mod atividade divertida aqui gente eu confesso que eu gostei muito muito e muito dessa opção que são atividades divertidas exposição de arte aqui se assim vai sair pra ter uma atividade fazer uma atividade vá rezar gente é muito legal exposição de arte circo vá rezar concurso de culinária isso aqui é bem legal pra quem tem um sim aí que gosta de culinária grupo de leitura museu de tecnologia ir a um conceito de música e fazer uma caminhada uma coisa bem clean é bem legal gente essas atividades clicando aqui novamente temos outras atividades lavanderia hora de ir a lavanderia pra lavar as roupas onde você vai onde você vai sair pra lavar roupa gente vai na lavanderia uma coisa bem chique pra quem não tem lavanderia em casa né eu achei bem legal atividade de feriado essa daqui eu gostei bastante também que são atividades de feriados como doces e travessuras é noite de halloween vamos bater nas portas e pegar alguns doces só que é bem legal quando tiver tendo esse feriado no jogo tá tem aqui a festa de halloween há uma festa de halloween acontecendo hoje à noite vamos vestir uma fantasia e nos vestir um pouco casa assombrada festa da colheita então vai ter dependendo ali do feriado que tiver tendo no caso esse feriado e tem aqui a opção de férias tem aqui mini férias tire dois dias de férias vá cozinhar ou leve sua família e amigos junto então é uma atividade gente é um mod que ele foca bastante só em atividades sociais e vocês podem baixar tranquilamente que ele já vem aí com a tradução gente então assim é um mod que vale muito a pena tá ele vale muito a pena você estar embaixando porque ele traz diversas opções principalmente essas atividades divertidas aqui foi uma que eu mais gostei eu vou clicar aqui gente em concurso de culinária e ela não gosta de ninguém gente ó ela pode participar com essa assim aqui que eu já vi que ela não não vai muito com a cara de alguém de ninguém né e aí o seu sim vai sair gente ó deixa eu só mostrar pra vocês essa parte a decorabilidade gourmet então conforme o seu sim vai fazendo algumas atividades ele vai adquirindo habilidade né ó de gourmet de culinária de confeitaria de mixologia eita de herbalismo de cari é gente vai ganhando bastante habilidade e aí o seu sim vai passar ali o tempo fora ó ela voltou e temos um buff concurso de culinária Lia não ganhou hoje mas ela se divertiu de qualquer forma né e tem a opção do seu sim né ganhar né gente nessas atividades né ele pode estar ganhando aí nos concursos enfim vamos pro último mod que é esse item de fazer chá profissional gente eu achei meio doideira esse item mas eu achei ele muito bonito eu achei um mod bem interessante gente ele tem essas opções de cores aqui bem legal e eu achei bem legal gente a forma de usar ele preparar bule camomila calmante gente eu achei muito bonito esse item pra preparar chá porque ele é totalmente diferente dos itens que a gente tem aqui do jogo mesmo de fazer chá por isso que me chamou muito a atenção gente mas olhem só gente é muito lindo olha isso e ela tá preparando a camomila ó aqui fica aparecendo chá gente é muito legal saindo vaporzinho ficou muito perfeito ela pega aqui ó coloca na xícara dela que essa xícara dela tá personalizada que eu já falei aqui no vídeo do último mod pra quem não viu sobre xícara personalizada esses foram mais de 10 mods que eu separei aqui para vocês e eu espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça se você gostou desse vídeo deixa o like que é muito importante e claro né se quiser fazer parte da nossa família acompanhar novos mods aqui no canal seja muito bem vindo e é isso um grande beijo a todos e tchau tchau